E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo do Forza Horizon 4 e hoje a gente vai conferir tudo que vai ter nos próximos eventos sazonais do Forza Horizon 4. A gente está no update número 40. A gente não vai ter carros de DLCs aqui no Forza Horizon 4, mas a gente vai dar uma conferida para ver se os eventos sazonais vão ser divertidos, se vai ter alguns carros competitivos para a gente pegar. Antes de a gente começar, já deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva porque eu vou continuar trazendo todas as dicas para você ganhar muito dinheiro e melhorar a sua experiência aqui no Forza Horizon 4. Beleza, vamos dar uma conferida aqui o que a gente vai ter no próximo evento sazonal que vai começar o evento de verão na quinta-feira. Agora lembrando que eu faço a live dos eventos sazonais lá na Twitch a partir das uma da tarde, tá? Então se você quiser ir lá, se divertir com a gente, trocar uma ideia, o link da Twitch vai estar na descrição aí. Então beleza, a gente tem as quatro estações, né? Então completando verão, primavera, outono, a gente vai fazendo essa primeira parte aqui, onde se a gente completar 50% das séries dos eventos sazonais, a gente vai pegar um passe do Backstage, onde a gente vai poder resgatar um carro lá nos bastidores. Depois eu vou fazer uma lista mais atualizada dos carros que vale a pena pegar lá no Backstage, mas já tem no canal para você ter uma ideia legal. 80% a gente vai poder pegar o Salen S1 2018, esse carro aqui bacana pra caramba, ele parece um eclipse à traseira dele. Então a gente tem aqui o evento de verão, completando 50% do evento de verão, a gente vai pegar esse Mazda Cosmo. É um carrinho mais pra colecionador, eu tô mais interessado em completar 80% pra me pegar essa Maserati MC12, que ela é boa na classe S1, é um carro muito apelão, tá? Não sei o nível de raridade desse carro, tá? Então ele tá aqui 80%, se você não tem, vale a pena pegar. Aqui nesse evento de verão a gente tem um desafio de tirar foto, aqui tem a loja do Forza Tom, onde aparece vários carros legais pra você pegar com os pontos do Forza Tom. Na sequência do evento de verão, a gente tem essa corrida aqui em equipe online, onde você vai poder pegar esse Peugeot, que é muito bacana, eu gosto desse carro, brincar com os inscritos, é muito massa com esse carrinho. Aqui a gente tem jogos, né, que eu participei, achei muito divertido fazer jogos pra você pegar esse pontinho aqui, TEA, que 73, tá? É um carro bacana também, tá? É um carro raro. Aqui a gente tem três eventos aqui, só pra pegar o Wisp, mas eles dão pontos pra gente ir completando o evento de verão. Placa de perigo, área de velocidade, radar de velocidade. Na sequência a gente tem três corridas pra fazer aqui, e são corridas boas. Corridas de velocidade e corridas de rua. A gente tem um aqui pra pegar uma Ferrari 360, que é um carro bom na classe S1. Tem esse DS3 aqui, que é um carrinho bacana, eu gosto desse carro aqui, me faz lembrar do Forza Horizon 1. E aqui a gente tem uma roupa, tá? Essa corrida aqui vai dar uma roupa de piloto de corrida pra gente. Aqui a gente tem dois eventos importantes aqui, que é o Rivais Mensais, e a gente tem aqui a Ranqueada, tá? Que é bacana também fazer pra você acumular os pontos que você pega aqui na Ranqueada e no Rivais Mensais, eles vão valer para todas as estações. É, o evento de verão aqui vai depender muito do nível de raridade da Amacerate MC12 pra muitos fazer, né? Mas pelo menos esses eventos sazonais são divertidos. Agora a gente tá no evento de outono, e ele não tá tão ruim assim, porque completando 50% a gente vai pegar um passe do backstage, isso é muito bom. E completando 80% a gente vai pegar esse Pontiac GTO, deve ser um carro bom, RWD classe A. Aqui a gente tem um evento de tirar foto, aqui a gente tem a lojinha do Fusaton, que não dá pra gente ver. Vai ter um evento aqui, já tô vendo que vai ser daquele caminhão, ô meu Deus. Ainda bem que já tem tunagem compartilhada pra esses eventos aqui. Na sequência a gente tem uma corrida online aqui pra pegar essa Mercedes X-Class. Eu acredito que não vale muito a pena, porque esse carro aqui tá no leilão, a não ser que o preço dele é caro lá no leilão, tá? Mas esse carro aqui é excelente, corrida de cross. Aqui a gente tem um evento de exibição muito fácil. Na sequência a gente tem jogos pra pegar essa Mercedes G65. Carro pesado, tá? Esse carro aqui é mais pra quem quer colecionar. Aqui a gente tem três desafios só pra ganhar o Will Spin. Aqui a gente tem uma corrida de velocidade pra pegar a BMW M3 GTR, um carro muito arisco, mas é um carro bacana aí pra colecionar. Aqui a gente tem a corrida de rua pra pegar o GTR 95 da Nissan. Esse carro aqui eu não gostei muito dele não, velho. Em termos de corrida, no competitivo, no modo online, eu não curti não. Aqui a gente tem corrida de velocidade pra pegar a McLaren 12C, um carro muito, muito bom. Pelo menos aqui a gente só tá tendo corridas legais, né? Não tá tendo corrida de cross, aquelas corridas chatas. Então esse evento aqui tá valendo a pena fazer. Esses dois últimos aqui, eles sempre vão valer. A partir do primeiro que você fizer, eles vão estar completos para todo evento sazonal. Esse evento aqui tá bacana, eu gostei. Agora a gente tá na temporada de inverno, que é a temporada que o pessoal menos gosta. E eu tô curtindo pelos prêmios que estão aqui. Primeiro, completando 50%, a gente vai pegar esse carro aqui que eu não gosto. É um Rover, né? Eu não curto muito ele, eu tô mais de olho aqui no Koenigsegg CCX. Esse carro aqui, ele tá no backstage, né? Mas, pelo menos você vai, não vai precisar pegar e resgatar esse carro no backstage, né? Você vai poder pegar ele aqui. Então vale a pena. Esse carro aqui é muito bom na classe S1, tração traseira, quando cair corrida, por exemplo, Colossus. É um carro muito, muito bom. A tonalha está compartilhada. Aqui a gente tem um evento de tirar foto. Aqui a gente vai ter um evento de Forza Tom com a Ford Ranger, pelo que eu tô vendo aqui. E aqui dentro tem a lojinha do Forza Tom, que é bom dar uma olhada também, pra ver se tem algum carro legal. Na sequência, a gente tem aqui uma corrida online em equipe, pra pegar esse Chevrolet ZR2. Não sei se compensa pegar esse carro, talvez ele tá num leilão barato, então é bom dar uma olhada. Aqui a gente tem um evento de exibição. Na sequência, a gente tem jogos. Acredito que é pra pegar esse carro aqui. Eu não tenho certeza, porque aqui tá um nome diferente. Talvez é uma dança. Se for esse carro aqui, pra mim não é interessante. Aqui a gente tem os três eventos pra ganhar o Will Spin. Aqui a gente tem uma corrida de velocidade pra pegar essa Mercedes aqui, a GT4 2018. Esse carro aqui eu não gosto muito não, tá? Eu achei ele muito grandão, mas é um carro bacana de velocidade pra quem quer colecionar também. Aqui a gente tem uma corrida de cross pra pegar esse Ford Fiesta aqui. Os carros de rally aqui, os de rally mesmo, eles não tancam muito bem. É mais pra você curtir. Mas é uns carros muito bons pra você fazer modo campanha. Então esse carro aqui vale a pena pegar. Aqui a gente tem uma corrida de velocidade pra pegar esse Ford Mustang S5. É um carro bacana. Vale a pena pegar aqui, né? Vai ser fácil pegar ele. Eu vejo que tem a galera que quer comprar ele ou resgatar no backstage. Então você já pode pegar ele aqui mesmo. Agora vamos ver aqui o último evento do Update 40, que é o evento de primavera. Completando 50%, mais um passe do backstage. Bacana. Completando 80%, a gente vai pegar esse Tuscan aqui, que é um carro, mano, que dá pra você fazer muita configuração com esse carro. Mas ele não rende de jeito nenhum. É um carro que tem várias opções de motores. Um carro leve, ele tem números, mas não tanca na... É um carro nerfado, né? Na minha opinião. Nós temos aqui um evento de tirar foto. A gente tem aqui a loja do Forza Tom. E os desafios com essa Mercedes aqui. A tunagem já tá compartilhada pra esse evento desse carro. Na sequência, a gente tem corrida online em equipe pra pegar esse Jeep aqui. Eu acho muito louco esse Jeep. Se você não tem, vale a pena fazer esse evento. A gente tem aqui jogos pra pegar um emote. Pra mim não vale a pena fazer jogos pra pegar isso. A gente tem três eventos aqui pra ganhar o Will Spin. Na sequência, a gente tem... Esse aqui é o evento, parece que é o mais rápido, né? Depois do verão, os eventos ficam bem rápidos e divertidos. A gente tem aqui uma corrida de rua pra pegar esse... Esse aqui é um Peugeot. É um Renault, né? Esse carro aqui não tancou, não, velho. Não gostei desse carro. Aqui a gente tem uma corrida de rali. É sério que é pra pegar essa boina aqui? Eu não sei se é boina isso aqui, mano. Velho, na moral. Pelo amor de Deus. A gente tem aqui corrida de velocidade pra pegar essa Ferrari Dino. Carro pra quem é colecionador apenas. E aí, o que você achou dos prêmios dos eventos sazonais? Eu só curti os passes do backstage. Eu espero que a loja do Forza Tom esteja melhor. Então é isso. Deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você me ajudar a chegar nos 30 mil seguidores. E até o próximo vídeo.